Atenção, a polícia está procurando esses suspeitos aí. Eles entraram na loja para tocar o terror e atiraram no vigilante. Veja na tela do povo. A câmera de segurança da loja de moda surf registrou o momento que o assaltante entra no estabelecimento. Ele veste, ao que tudo indica, uma farda da polícia militar de Pernambuco. O falso policial logo aborda dois funcionários do local. Ele busca por peças de roupas de marcas conceituadas. O alarme do estabelecimento, localizado nos torrões, no Recife, é acionado e o bandido tenta fugir. A porta está trancada. Do lado de fora, um outro criminoso dá cobertura ao comparsa. Esse é o momento que o vigilante aparece. O vídeo não mostra, mas logo após, ele é atingido por um disparo de arma de fogo no rosto. Quando ele está saindo da loja, desesperado, sem os objetos, ele entra em confronto com o vigilante. Então, ele fere, efetua vários disparos e fere o vigilante no rosto. Transfixou, é isso? Transfixou do lado direito para o lado esquerdo. A gente não consegue identificar ainda qual é o calibre da arma. A gente consegue identificar qual é uma pistola cromada. Não tenho certeza ainda do calibre. E sobre o fardamento, a gente acredita que seja um fardamento, uma réplica da polícia militar de Pernambuco. Então, a gente instaurou um inquérito aqui para apurar essa tentativa de latrocínio. De acordo com o delegado, a tentativa de latrocínio foi realizada por, no mínimo, três pessoas. Tudo indica que existe um terceiro integrante desse grupo, que é justamente a pessoa responsável por pilotar o veículo que foi utilizado, tanto na chegada como na fuga desses dois ladrões. Essas imagens feitas com celulares mostram parte do socorro ao vigilante. A vítima foi levada para uma unidade de pronto atendimento e, na sequência, transferida para um hospital do Recife. A falsa tarefa de homicídios da capital pernambucana iniciou as investigações, mas o caso deve ficar sob responsabilidade da 4ª Delegacia de Polícia de Homicídios. O que os policiais agora querem saber é quem são os três homens que realizaram o crime contra a loja e o vigilante. Uma perícia foi realizada na loja e fragmentos de impressões digitais recolhidos. A gente já tem conhecimento do tipo do veículo utilizado, inclusive fragmentos da placa.